Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla E eu gostaria de mostrar pra vocês o funcionamento das espadas de duas mãos, né? Aqui, chamadas de espadas curtas, só que utilizando cada uma delas em uma das mãos Hoje nós temos disponível no jogo apenas essa arma aqui, que é a Scrofnung Que ela foi disponibilizada no evento dessa semana, o Sigir Blot Então se você ainda não pegou, vai lá, pega, nós já fizemos vídeo no canal e tal Só que pegando os arquivos do PC, vocês já estão ligados aqui também que nós pegamos esse traje Que é o conjunto da Jormungandr E a arma dela é a espada espiral Aqui tá nessa aparência, porque eu alterei lá no Gunnar, tá? No Transmog eu deixei igualzinho as duas e tal, pra ficar bacana Por que que eu tô fazendo isso? Kalil, você já mostrou isso na live de ontem, cara? Coisa repetida Não galera, como vocês sabem, na live de ontem nós nos empolgamos um pouquinho E ouvimos lá a Perry Mason do Ozzy, né? E o que que aconteceu? Aconteceu que o vídeo ficou bloqueado no mundo inteiro, velho Então ninguém consegue ver Inclusive eu usei a mesma thumbnail que eu tô usando aqui e tal Então vocês vão estranhar, mas é a mesma coisa que vocês viram na live Pra quem não viu, tá? Geralmente quando a gente... Eu já sabia que ia dar copyright e tal Mas não que ia dar bloqueio no vídeo Vai de produtora pra produtora, né? Tem umas produtoras que permite você manter o vídeo e tal A SME, que é a responsável pelos direitos autorais do Ozzy Nos ferrou e bloqueou o vídeo no mundo inteiro Eu tenho a possibilidade de ir lá e cortar o pedaço E eu vou até fazer isso Só que demora pra renderizar de novo e tal O YouTube demora pra colocar o vídeo no ar Então eu achei por bem já fazer um outro E mostrar pra vocês, tá pessoal? Deixa eu tirar o HUDzinho aqui Que eu acho que fica mais interessante, né? Ah, acho que não muda nada não Não muda nada não, ó Deixa eu mostrar pra vocês então Qual é o movimento dessas armas Então podem ver que nós estamos usando duas espadas curtas E o ataque básico com o... Ataque fraco, né? Vamos assim dizer Como é que funciona? Deixa os caras passar Vamos lá De novo Ele termina com os braços abertos Cruzando as duas espadas E braços abertos Beleza? Agora Com o ataque forte O golpe forte Deixa o cara passar Vamos lá Beleza? Com o ataque forte é o contrário Ele cruza as espadas Só que De aberto pra braço fechado Ó Beleza? Inclusive foi assim Que a gente fez a tumbneio Olha lá Kalil Que traje é esse que eu ainda não vi? Repito Jormungandr E tem vídeo no canal Beleza? Então ó O ataque forte é isso Cruza Beleza? Quando você tá correndo Com o personagem E aperta o ataque fraco Ele também tem um ataque Beleza? De novo É isso De novo Agora A sequência Que eu mais gosto Que é Sabe o golpe especial Pessoal? Que no caso aqui Jogando com o PS4 É o PS4 PS5 É o L1 Pressiona o L1 só E olha só De novo De novo E aí ele cruza Cruza não né Na verdade ele coloca A ponta Com as duas armas No bucho do inimigo Olha aí Achei muito legal Por sinal Bem bacana né Fora isso Quando você Dá um salto Vamos ver se tem algum lugar Aqui Quando você dá um salto Acho que aqui dá E aperta O golpe básico É essa A interação Que ele faz Na moral Muito lindo Inclusive na live A galera falou Nossa Muito Rei Arthur Isso aí Achei muito bonito Saturação Tal Dá um blonzinho E também utilizar Aqui a A vinheta Olha que resultado Bacana Que baita foto Que não fica Então já vamos Fazer ela aqui também Beleza Fora isso O que mais Que tem diferente Com as duas espadas Quando você está Atacando os inimigos A finalização Também é diferente Tem alguns inimigos Aqui para frente Eu não sei se eu vou Conseguir finalizar Eles do jeito Que eu gostaria Para mostrar para vocês Mas quando você Deixa o inimigo Estunado Se você matar ele Com um ataque forte É de frente Ele dá uma animação E Se você finalizar Pelas costas do inimigo Dá outra finalização Ainda mais legal Que ele arranca os dois braços Do cara É bem bacana Vamos lá Vamos ver em combate As armas Para vocês verem Olha ali Já tem um Zé Ruela aqui Opa Cola aí Toma Ó Tá comendo pouca vida Pessoal Porque nesse caso Eu estou usando As opções Mais cruéis Do jogo Tá ligado Sai Meu amigo Ó A sequência Viram Ó Deu a animação Tá vendo Essa é a animação frontal Vamos atrás desses caras aqui Tomei Ah E Vocês estão ligados Que Essa aptidão aqui Ó A vingança de Thor Para cada arma Ela tem uma animação Diferente Né E no caso Das duas espadas curtas Ele dá Tipo um Um Pepe Pug Tá ligado Do Ken e do Ryu Só que no chão Com a espada girando E assim como A animação Da vingança de Thor Usando As As Adagas Com as espadas curtas Também derruba o inimigo Quer ver Ó Pera aí cara Ó Viu Calma Vem cá Milão Vai devagar Cara Quero tentar Estunar ele Para fazer o ataque Por trás Só que ele só dá Golpe indefensável É isso mesmo Vamos Vamos fazer isso aqui Pronto Vamos ver se dá certo Aí ó Bravo 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 Galera Basicamente é É isso Tem mais uns caras aqui Vamos lá Vai E aí rapaziada Deixa ele sim Vai valer a pena Revirar esse cadáver Boa 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 Beleza, foi Não, não Toma Ah, não, mano Uma raiva quando acontece isso A câmera zoa a finalização Que tá tão legal Tá, tem um ali Ae Boa, boa, boa Bom, rapaziada Basicamente é isso, tá Não vai ser um vídeo Cumprido não, algo grande É só pequenininho Pra poder mostrar pra vocês Que não puderam participar da live Né, eu tenho certeza que se a live Tivesse aqui no canal ainda Vocês iriam assistir por lá Mas como não, né A gente teve que fazer esse vídeo separado Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tem mais coisinhas ainda Que nós conseguimos nos arquivos, né Pra PC Pra poder mostrar pra vocês Eu espero que vocês gostem Porque tá ainda mais louco Do que essas espadas em si, né Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau 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 Tchau